E aí galera, eu sou a Gabriela Tanarin, o vídeo de hoje tá super legal, gente, esse vídeo é perfeito pra mim Não sei porque a Rafa, não sei porque a Rafa tá toda animada ali, não sei não, porque o vídeo não é nada animado pra ela Não, gente, a Rafaela teve a brilhante ideia de tudo que eu encostar na leitura, ela vai pagar Eu não quero mais não, bora, 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 Gabriela Não? E se vocês terem ver esse vídeo lindo, já deixa o like, inscreve aqui no meu canal E ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Roda a vinheta Ah, peraí, uma coisa, só sei que esse vídeo vai dar muito gasto pra mim Vou falir a Rafaela, gente Não, por favor, Gabriela, já comeu algumas coisas que você tá precisando mesmo Vamos entrar, vamos entrar Roda a vinheta MC Gabriela tá na área, hein, explodiu Galerinha, gente, o vídeo vai ser perfeito pra mim, a gente já pegou a cestinha, né, Rafaela? É Gente, ela tá super feliz, e como eu sei que o dinheiro dela é muito suado, eu não vou comprar nada Vamos lá, então? Não, não Você não vai comprar nada, vamos embora Vai deixar a Rafinha pobre, Gabi? Ah, sim, isso É só detalhe, você conhece a filha, vamos embora, melhor não ir embora, né? Não, ela vai ser boazinha, a Rafinha Vai, ó, então você é boazinha Vamos, vamos Ó, não, olha o que eu achei Coitado, menina Olha lá, se você derrubar alguma coisa aqui Se a coisa tem que pagar, você fica lá Gente, olha, eu não vou tocar Se tocar, já sabe, hein Se tocar, preste atenção Ó, não toquei Não toquei É um copo, que é R$14,00 Muito caro Vamos pra lá É um copo Para que você vai usar um copo de São Paulo? Tem um monte lá na sua casa, não é? É verdade, tem um Vamos Partiu Vamos pra lá Gente, a Rafinha não deixou tocar no bagulho? Você falou que você não vai comprar nada Gabi, bagulho? Ô, Rafinha Não, bagulho não Você tem que chorar a vontade, você prometeu Deixa ela Não, não pode desistir Agora já era A Rafinha já quer desistir, né, Bih? Gente, ela, ela Não, o pior é que ela chegou já falando do vídeo Ela nem me viu, ela Ah, porque você não tem que ouvir o nosso Entendeu, gente? Então, ela fez Ela teve a ideia, né, agora Vamos embora agora? Não, Rafinha Não dá pra desistir Aceita, Rafinha, aceita Não vai desistir Obrigada Vamos ver Será que a Gabi vai relar? Meu Deus do céu, até eu tô com medo Olha, eu fiz R$2,00 Dá pro ano inteiro Não quero, não quero Aqui, ó R$2,00 não é essa? Não, eu não quero Só pra ano Você é Eu não toquei Vou atirar Eu não vou passar Porque eu tô fazendo o que pagar R$2,00 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 E amiga, você é muito boa Eu quero que você procure Do meu signo, né, que é câncer Porque você não toquei Você tem que comprar todos Mostra aqui pra gente, tá? Pega e mostra Pega umazinha lá Amiga, R$4,90 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 Rofinha, ponturei R$4,90 Cara Quem é que vai? Eu vou sopar em todos Vai, Rafinha Escolhe, escolhe, escolhe todos Câncer Procura Tem câncer? Não tem câncer Não tem câncer, tia Não tem câncer Deixa eu ver se tem Não tem câncer Deixa eu ajudar A Gabi não pode tocar Vira, vai, dá uma filha atrás Não tem câncer Cuida Aqui, galerinha Vira, não sai Que eu passou a vergonha Então, pra sair Olha lá Capricórnio Pagando o bico na leitura, gente Olha lá, ó Leitura Qual que é esse? Virgem Aqui, o meu Toca Não, não, não Eu quero esse, não Não quero esse Virgem Ah, não sei o é virgem Então, mas agora quanta? Ah, achei Aí, isso, tia Deixa eu tocar Nossa Toquei Primeiro item Uhul Essa bolsinha Você vai pagar ela? Essa bolsinha também Tira a bolsinha Tira a bolsinha É minha Não vai ter como pagar não Tá, tô funcionando Que nervosa já Vamos comprar um lápis, gente Que da hora Vamos comprar um lápis Vamos comprar um lápis Quanto que é? Quatro Quatro Não, quatro Mas eu quero um decorado Não, eu quero um decorado Olha isso aqui Que gracinha, gente Eu quero Tocou? Não, ainda não Tocou? Tocou de sete Ok Não tem ponta Segundo item Não tem ponta Você escolheu um lápis de sete reais Sem ponta Mãe, se ela escolher alguma coisa Não tem ponta Não tem ponta Você escolheu alguma coisa Não tem ponta Cara, eu vou desmaiar Não tem ponta Gente, não tem ponta o lápis Parece que existe apontador, né, Gabriela? Gente, não, mas isso aqui Tá escrito aqui, ó Lápis de grafite HB Grafite Não quero Não, se a tua coisa você vai pegar Ah, tá bom Não sei que vai pagar Não, não quero não Então pronto Vamos para o outro ensino Marca texto Marca texto Marca texto Eu tô com a mão Ui, eu quero esse Ai, consegui esse próximo Grosso Carrelou? Treze e nove Eu também quero um Mais um Calma aí Mais um Você vai pegar um pra você? Vou Se os outros não roubar É Levaram à escola Se eu tô roubando, hein Cuidado Bele muito caro, não Vamos lá, galerinha Tinha um... Qual é essa coisa que você pegou? Bonito, né? É que eu não me bloco É que ela é minha foto Cala a boca Eu tô pagando o seu Cala a boca Como é que é, Rafa? Cala a boca 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 Não tem jeito Não tem jeito Cheirinho Para de tocar Ela esquece O vídeo Cheirinho É que tudo que eu tocar Você vai comprar Não é você, Rafael Quem sabe um dia Ela não retribui Pode ser Pode ser hoje Agora Amiga, você gosta disso aqui Você fica brava? Eu desmaio Eu desmaio Eu desmaio? Vamos Eu quero fazer mais coisa Vamos Aqui, ó Vamos Bora lá, Rafinha Eu tô bem feliz com esse vídeo De Lore Eu tô bem feliz com esse vídeo Eu estou precisando A Raby tá sendo boazinha, viu, Rafinha? Olha esse Que legal, gente Não, tia Não, esse daqui não vai É muito interessante Já é pra adolescente Vai, bora Esse daqui é de boa Esse daqui também é Vamos Deixa eu falar Meu brinquedo Se precisar Meu brinquedo Eu tô pagando O garoto também eu tô pagando O que é meu É meu também Eu também tô pagando Então pronto Gente, meu brinquedo Fito estragou Então eu vou comprar outro Eu também Preciso de brinquedo Quantos que é esse Tem o negócio? Ah, 19 reais Caro, muito caro Não Esse é o carro Então, calma Olha Esse daqui tá baratinho Gente, olha Quatro Esse tá quatro E o que ela quer tá quanto? 19 19 É, Rafinha Ela tem que escolher o que ela quer, né, Rafinha? Você tem legal com você, tá? Pode desistir Sinto muito Eu vou ser bem legal Eu vou pegar esse aqui, ó Trouxe bastante grana, Rafa? Não, isso aqui Rafa, trouxe bastante din-din pra pagar? 10 reais 10? Vai ter que parcelar Porque já passou Ah, não, eu tenho que ser 100 Dá? Gente, eu vou ser boazinha Eu vou pegar o coletivo que ela quis Quer, Gabi? Eu toquei o coletivo que ela quis É, Rafinha Rafinha A Gabi tá sendo muito boazinha Até chegar ao caderno de São Paulo Que é aqui, ó Eita Eita Eita, 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 eita Gente Vamos embora Sem pagar mico, gente Eu vou devolver tudo isso daqui Rafa, Rafinha, Rafinha, Rafinha Não pode Não pode Pode desistir É a regra do jogo Vamos Isso! Tem que arrepender o pochinho Não, melhor Se você tem 100 reais, querida Lembre-se Eu vou ser bem reais Não importa Eu vou ser muito boazinha com você Eu vou pegar esse aqui, ó De 10 Porque eu achei o mais fofinho Olha, gente, que gracinha Pra que você vai usar esse negócio? Rafael, tio Pra que você vai usar outra coisa? Vai ter que não dar muita coisa, então, querida Porque eu vou deixar o pé Ixi, mano Eu não vou deixar o pé Não, não Olha, gente, 75 reais Não Meu Deus do céu Agora o coração da Rafinha já é louco Eu vou tocar Eu vou desgrilo Não, não, não Não, não Não, não Gente, tá louco Olha a vista Eu vou tocar Olha o coração da Rafinha Eu vou tocar Segura a mão da Rafinha É porque você tem que achar o favor Eu vou desmaiar Pra ela, segura a mão dela Segura a mão dela Segura a mão dela Segura a mão dela Não Precisava Precisava bater Precisava bater Pra dar direito a trovar isso Desculpa, ela tá alterada Ela tá alterada, gente Ela tá alterada Calma, Rafinha Cem reais vai dar Tenha fé Tenha fé Isso que parece ser vidro Eu ganho tudo? Não Ganho vidro Não tem como quebrar o vidro e tirar Não tem dinheiro nem pra pagar o vidro Bora pra lá Quem? Não Ainda bem que a Gabi tá sendo bem generalizada pra Rafinha Eu quero comprar tinta de tecido Vem Pra que ela vai precisar de tinta de tecido? Pra quê? Também não sei Rafinha A Gabriela tem cada ideia Eu preciso de um estojo Bora Não importa você Vem Um estojo Vem Tem um que tá seis Tem um que tá oito E um que tá quatorze Sabe aquele ditado Os opostos se atraem? É vocês duas O que é isso? Os opostos se atraem? Eles são muito diferentes Uma da outra É É? Rafa, eu toquei, olha Desmaiou Desmaiou A gente vai muito boazinha Porque tem uma ali que é de quatorze Eu peguei a de seis Seis reais? Nossa, Gabi Olha só Agora vem aqui Não Só vem com vocês duas aqui, Rafaela Fica aqui Espera um pouquinho Vem cá Não, não Vem aqui Não, fica aqui Olha aqui Não Olha o que tem aqui São duzentos reais Não Duzentos com São Mas ele tá lindo, hein Ele tá lindo E esse aqui de trás Eu acho feio Ixi, Rafinha é dois Sua mãe Não, não Muito feio Vamos lá Vamos lá chamar a Rafaela Rafinha, mãe Eu quero ver a bomba Eu vou tocar Mas eu não vou pedir pra ela comprar Aqui, aqui Amiga Olha o que tem aqui, querida Tocou E a Gabi Eu não tenho salvação maior Olha isso Eu toquei no dois Eu toquei no dois Acorda, acorda Amiga, amiga 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 Amiga, eu tenho uma surpresa pra você Vem, Rafinha Olha Olha Pronto, tocou nos dois cadernos Agora já era Deixa ela aí, então Me dá um... Não quero É sério que você tocou nos dois É sério Ela tô com os dois Quanto que vai dar os dois? Você vai tá só os dois Dá 400 reais Rafinha, desculpa Você vai ter que parcelar Dez meses, hein, Júlia Olha Eu arrudei pra você em casa Eu queria fazer isso Pronto, agora vai ter que levar Porque eu sou só o café de barro Gente, juro Eu achei que a Gabi tava sendo boazinha Mas no final Vocês viram, né? Que aconteceu Olha a nicharia que eu peguei Micharia até aqui, né? Mas só esses dois cadernos Já dá dinheiro do Kawai inteiro Ai, assim, olha, amiga É porque... E agora? Você trouxe o cartão de crédito, né? Gente, olha, deixa eu falar É porque eu sou uma ótima... Tio, eu sou uma ótima pessoa Porque aqui não tem do Corinthians Gabi Porque sou... Não, calma Se eu sou do Corinthians... Calma Se eu sou do Corinthians, eu tocaria com ela, entendeu? Gabi Oi, fala Não trouxe Pro bom Será que a Gabi te empresta? Não, eu sou do Corinthians Tá louca? Vamos embora Vamos pagar Então vamos ver o que a Gabi comprou aqui pra gente finalizar Isso, Gabi Vem na finha Calma Ô, amiga Não, deixa eu falar uma coisa pra ela Olha aqui Eu tô brincando com você desse vídeo Dessa história Assim, bem... Se você quiser ser bem generosa comigo Me dá pelo menos um guarda Eu vou aceitar Você tá louca? Não Então vamos Então vamos Ela vai pagar isso aqui Vai levar só um? Vai levar só um? Sim, eu sou do Corinthians Que legal Então mostra aí pra gente o que você pegou Gabi, um caderno Ó, gente Vamos mostrar pra Gabi Eu peguei esse lindo caderno maravilhoso Que a Rafaela ama Um caderno pra você pagar De R$200 Que a Rafaela ama Vai se arrumando aí Um caderno R$200 Que eu não sei nem o preço Uma borracha Que a gente não sabe o preço Aí, um marcar texto de R$13 Que negócio Pera aí, vamos aos poucos Marcar texto R$6,90 Marcar texto Uma tinta que eu vou devolver Nem sei se ela vai usar Você vai deixar minha tinta aqui sim Nem sei se ela vai usar Um disso daqui Não já acabou Bem lindo Não, vou pegar pra você não Não, vou pegar pra agora E só E o caderno E o caderno Não, vou pegar esse caderno Que lindo Não Ela devolveu o caderno E agora pronto Vai dar treta Vou colocar outro Não, não Devolver Não, não Eita pega A Rafaela não tem dinheiro Vai devolver todas as coisas E agora, gente? Ela vai devolver E a Gabi vai catando tudo, gente E agora, Gabi? E agora, Gabi? O que que a gente faz? Rafinha? 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 Vai pagar Coloca tudo dentro do carrinho de volta E vamos pagar É, vai ter que cumprir a regra, Rafinha Não Vamos Ó, o caixa ali, bora lá E se? E se você tocar aqui? E se? E se você tocar aqui? Quanto custa esse, Gabi? E se? Mil reais Eita pega Amiga, se você quiser Vai pagar antes que ela toca Aqui, Rafinha, o caixa aqui, Gabi Pega o caderno O caderno O caderno O caixa, amiga Ela vai pegar o caderno O caderno É o do São Paulo, o cinza Pega Fala, Gabi Uh, meu rinho O que que fez com meu rinho? Eu vou ter que fazer com o fudinho Fudinho? Fudinho também Fudinho também Fudinho A cara de felicidade da Rafinha Bora pagar? Bora Gente, agora eu vou Apagar aqui Depois eu vou mostrar Tudo lá no meu Instagram O que que a Rafinha Comprou pra mim Né, gente? Tchau, gente Então, gente Foi esse o vídeo Espero que você tenha gostado Porque assim, eu amei Eu não Problema seu Então, gente Beijo Beijo Azei, né? Bora Bora pagar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL